E essa da minha autora eu fiz pra toda a galera apaixonada que gosta de chão negar Há muito tempo eu te esperei pra realizar essa paixão Mas você não me deu bola, só abalou meu coração Mas eu sempre confiei na força do amor E eu sabia que um dia ia ganhar seu coração Hoje eu choro de emoção, encontrei o meu amor Apoguei nos seus beijos, aqueci no teu calor Quando você some e é, eu pensei em nós Abraça o travesseiro, embaixo dos lençóis Por isso vem, vem me amar Eu te esperei por tanto tempo Por isso vem, vem meu amor Vamos viver esse nosso homocinho Meu amor Aguanto tempo eu te esperei pra realizar essa paixão Mas você não me deu bola, só abalou meu coração Mas eu sempre confiei na força do amor Eu sabia que um dia ia ganhar seu coração Hoje eu choro de emoção, encontrei o meu amor Afoguei nos seus beijos, aqueci no teu calor Quando você some e é, eu pensei em nós Abraça o travesseiro, embaixo dos lençóis Por isso vem, vem me amar Eu te esperei por tanto tempo Por isso vem, vem meu amor Vamos viver esse nosso homocinho Por isso vem, vem meu amor Vamos viver esse nosso homocinho Meu amor E esse é pra tocar seu coração Oh, paixão Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei também A cantada que eu te dei, não sei Eu estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando eu te vejo, já beijei Quando eu te abracei, já amei Naquela noite falamos estrelas Eu prometi ligar, ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tanto assim, ó 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 Assim, 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 ó E essa vai especialmente a toda galera lá de Natividade Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei também A cantada que eu te dei, não sei Estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando eu te vejo, já beijei Quando eu te abracei, te amei Naquela noite falando, sei sei lá Eu prometi, liga, ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tanto assim, ó 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 Sia, sia, sia 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 Tem o que voa, querendo voltar pro Ninho Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa E se não brigar comigo, se você ama, perdoa E pra cantar, se é comigo, eu convido o meu amigo Igor Rodrigues Chega mais, deixa comigo, maluco teclado Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Sou passarinho que voa, querendo voltar pro Ninho Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo, se você ama, perdoa Vê se não briga comigo, se você ama, perdoa Obrigado meu parceiro, Rodrigues, pela participação Aquele abraço, meu rei Valeu meu amigo, maluco teclado, tamo junto Isso é maluco teclado, seu vivo Falando de amor Siga em frente, seja forte Não desista dos seus sonhos Não maltrate seu próximo Seja um bom ser humano Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena sofrer Vale a pena dizer Que por amor eu faço tudo fazer Vale a pena Vale a pena chorar Vale a pena falar Que por amor que os oceanos se cruzam Vale a pena 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 Minha, vale a pena Sou a conta d'água no meio do oceano Sou um grão de areia no deserto do Sahara Sou entre milhões de seres humanos e nada mais Mas espero que minha música te encha de paz Sou a conta d'água no meio do oceano Sou um grão de areia no deserto do Sahara Sou entre milhões de seres humanos e nada mais Mas espero que minha música te encha de paz O fundo do meu coração Te desejo sempre paz Música Vou chamar a mulherada pra dançar porró Tá todo mundo dançando ao céu no nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira e vem curtir forró do bom Puxa o foneiro que não para de tocar Forró que na roça vai até o sonho Puxa o foneiro, forró do interior O sol já arranhou e o forró continua Forró do senhor, o seu mega bem Mãe um dia grudado na morena no AP só O safoneiro puxa o pó da lejeira Só pra ver o viscanteiro ele toca sem dó E avançado no chiaro do chinelo Poeira subindo na maior animação E eu de dentro vem pra cá você também Forró do miudinho, forró de cheia Puxa na roça assim é bom demais Lembra dos olhos sempre os que não voltam mais Eu e o papai e nós era só ponteiro Tocava sem parar só pra ver o desanteiro E avançava a sua alma camisa Passava o tempo inteiro e não faltava goró E o dono do rancho jogava água no chão Pra pagar a poeira e não ficar subindo o pó Vou chamar a mulherada pra dançar porró Tá todo mundo dançando ao céu no nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira e vem curtir porró do bom Puxa o pó, o safoneiro que não para de tocar Porró que na roça vai até o sol raiar Puxa o pó, o safoneiro, porró do interior O sol já raiou e o porró continua Puxa o pó, o safoneiro, porró do interior 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 Só pra ver o desanteiro, ele toca sem dó E avançava, anunciando no cenário Poeira subindo na maior animação E o de dentro vem pra cá, você também Puxa o pó, o safoneiro, porró do interior Peguei o pó, o safoneiro, porró do interior Puxa o pó, o safoneiro, porró do interior Puxa o pó, o safoneiro, porró do interior E vem com o chiforró do bom O chiforró do saponeiro que não para de tocar O chiforró que na roça vai até o sol raiar O chiforró do saponeiro, o chiforró do interior O sol já raiou e o chiforró continua E essa é mais pressionante pra toda a galera apaixonada No meu apartamento eu penso em você Saudades de amor que um dia me fez sofrer Sofrimento não sei, mas doeu a paixão O amor me pegou, doeu no coração Vem me amar, viver a paixão O amor, trem o coração Vem me amar, viver a paixão O amor, trem o coração O meu apartamento eu penso em você Saudades de amor que um dia me fez sofrer Sofrimento não sei, mas doeu a paixão O amor me pegou, doeu no coração Vem me amar, viver a paixão O amor, trem o coração Vem me amar, viver a paixão O amor, o amor, dói no coração Vem me amar, viver a paixão Vem me amar, viver a paixão Noite passada eu sonhei com você Como eu queria hoje tanto te ver Falar contigo e lembrar o passado Pra dizer direito, ter você do meu lado Fiquei sabendo que encontrou outro alguém Se já sozinha está sem ninguém Só me ousa um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Vamos fazer diferente Desta vez vai ser pra sempre Eu amo casar comigo E pra cantar essa comigo Eu quero chamar aqui meu amigo Fletinho dos garotos, bom de choque Senta comigo o marrom dos teclados Vamos fazer o meu sucesso, parceiro Noite passada eu sonhei com você Como eu queria hoje tanto te ter Falar contigo e lembrar o passado Fazer direito, ter você do meu lado Mas fiquei sabendo quem encontrou outro alguém Me diz que está sozinha, está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Vai ser tudo diferente Dessa vez vai ser pra sempre Meu amor, casa comigo Valeu meu parceiro Vai ser o meu doceclados Sess, que Jesus se abençoe E aí E aí E aí Música Não termina no verão No outono ele esclarece O inferno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Música Coração que sai vencido Mas eu sempre tenho razão E a razão que sempre pense Nunca teve coração O amor é como o dia És a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Música Cry 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 Música Música E essa é pra doer no fundo do peito Música O que eu vou fazer da vida Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Tentei te procurar Falar dos meus sentimentos Que a sua falta Tá me matando por dentro E sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você Vem que eu te amo tanto Aonde está você Não sei So far away So far away Aonde está você Não sei So far away So far away Música O que eu vou fazer da vida Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Tentei te procurar Lá dos meus sentimentos Lá dos meus sentimentos Em que eu te amo Em que eu te amo tanto So far away Música Música E essa eu quero oferecer Especialmente a toda a galera Lá de São Valé Estou sozinho aqui Medido na cidade Música Eu sei aonde estou Carente desse amor Correndo de saudade Música As luzes apagaram Música O sol já desventou Música O sol não foi embora É triste alguém que chora É bem assim que chora É bem assim que sou Você está em mim Música Eu te vejo em cada rosto Música O sol do meu olhar A luz do meu pensar Tá me deixando louco Música Será que está pensando em mim? Música Música Sentindo o que eu sinto Música Será que chora pra dormir? Música Ouvindo o meu grito Música Será que está pensando em mim? Música Sentindo o que eu sinto Música Será que chora pra dormir? Música Música Ouvindo o meu grito Música Música Você está em mim Música Eu te vejo em cada rosto Música 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 Será que chora pra dormir? Música Será que eu choro pra dormir, ouvindo meu grito de amor Ouvindo meu grito de amor, ouvindo meu grito de amor Ouvindo meu grito de amor Pois eu vim te dizer, e eu me enganei O seu amor, e eu tanto bussei Me deixei partir, porque eu estava equivocado Minha linda, falta pro meu lado Sinto tanto sua falta, você é parte de mim Volte logo meu anjo, preciso de você Não dá pra viver assim Não dá, não dá, não dá Minha linda, te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho, seu cheiro São únicos ninguém mais tem Minha linda, você Colore o meu mundo cinza Minha linda, vem logo Diga que me ama ainda Hoje eu vim te dizer, e eu me enganei O seu amor, e eu tanto busquei Te deixei partir, porque eu estava equivocado Minha linda, volta pro meu lado Sinto tanto, você é parte de mim Volte logo meu anjo, preciso de você Não dá pra viver assim Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Minha linda, te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho, seu cheiro São únicos ninguém mais tem Minha linda, você Colore o meu mundo cinza Minha linda, vem logo Diga que me ama ainda Minha linda, vem logo Diga que me ama ainda Eu vou cruzar o oceano pra te ver Se você não sou nada na vida Você tenta fugir do destino Uma boa verdadeira não se acalma É igual o fogo que arrasa E não em cada segundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver Se você não sou nada na vida Você desprezou quem tanto te amava É uma pessoa que machucava Bagoçou a minha vida Você desprezou quem tanto te amava É uma pessoa que machucava Bagoçou a minha vida E essa vai pra galera apaixonada E o volume É uma pessoa que machucava É uma pessoa que machucava Amar E o amor que eu te dei Eu sei que vai lembrar de mim Porque o amor não morre assim Ele é forte mais que tudo Nem que seja de navio ou de avião Mas se encontrar minha paixão Eu vou revirar um mundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver Você tenta fugir do destino O amor verdadeiro não se acaba É igual o povo que arrasa E não é em cada segundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver E você não sou nada na vida Você desprezou quem tanto te amava Confessou que machucava Abunçou a minha vida Você desprezou quem tanto te amava Confessou que machucava Abunçou a minha vida Eu sei que vai lembrar de mim Porque o amor não morre assim Ele é forte mais que tudo Nem que seja de navio ou de avião Mas se encontrar minha paixão Eu vou revirar um mundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver Eu vou cruzar o oceano pra te ver Você tenta fugir do destino Uma mão verdadeira não se acaba É igual o povo que arrasa E não é em cada segundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver Se você não sou nada na vida Você desprezou quem tanto te amava Confessou que machucava Abunçou a minha vida Você desprezou quem tanto te amava Confessou que machucava Abunçou a minha vida Eu vou cruzar o oceano pra te ver Eu vou cruzar o oceano pra te ver Eu vou cruzar o oceano pra te ver